Música Olá, seja muito bem-vindo, hoje é terça-feira Terça-feira você já sabe, tem atletas no ar aqui na tela da TV Boas Novas O programa tem uma parceria entre a TV Boas Novas e a missão dos atletas de Cristo No programa de hoje, muita coisa bacana, como sempre A gente vai conferir, por exemplo, o testemunho do ex-jogador Euler, o filho do vento, no atleta por ele mesmo No Atletas em Campo, vamos conhecer mais sobre o grupo local de Labre, no Amazonas, comandado pelo Roger Van Santos As máquinas da Fórmula 1 desembarcam no Bahrein O novo Basquete Brasil entra na fase dos playoffs O Rio de Janeiro conquista seu 11º título da Superliga Feminina de Vôlei O Cruzeiro já tem vaga garantida na decisão da Superliga Masculina de Vôlei E no Momento Olímpico de hoje, nós vamos contar a história da judoca Rafaela Silva E o doutor José Luiz Junco explica os cuidados para quem quer entrar em forma longe das temidas lesões Você vai ver também tudo o que rolou nos principais campeonatos estaduais A expectativa pela próxima rodada da Libertadores da América Você pode jogar no time do Atletas no Ar Participe pelo e-mail atletasnoar.tv e concorra aos nossos brindes Você também pode acessar atletasdecristo.org O site dos Atletas de Cristo Lá você tem mais informações sobre a missão, viagens missionárias, cursos de capacitação E também os grupos locais lá no mapinha dos atletas Que você pode saber onde é o mais próximo da sua casa Outra coisa bem bacana lá do site é a loja virtual, que a gente sempre fala por aqui Lá todos os produtos personalizados dos Atletas de Cristo estão à venda Você pode pedir, olha aí, já está aí na sua tela Você pode pedir, escolher lá, pedir, pagar e receber diretamente na sua casa Todos esses produtos aí Inclusive o CD, está ali encostadinho na bíblia Esse CD além de comprar lá para dar para amigos e parentes, enfim, para quem você quiser Você também pode concorrer através do e-mail que o Natan falou É isso aí, a gente também recebe vocês pelo nosso WhatsApp com DDD21, número 979-864957 O pessoal já mandou vídeo, o pessoal já mandou foto E a gente sempre recebe e separa para mostrar aqui no programa A gente sempre pede mais, né? Mandem mais coisas, vocês começaram logo, a gente começou a incentivar, né, Natan? Sim, sim O pessoal se animou, mandou algumas coisas, o pessoal pedalando, o pessoal correndo O pessoal da igreja que se junta para fazer uma prática esportiva, para se manter saudável, né? E aí depois o pessoal dá uma paradinha, continuem mandando, mandem mais Que a gente gosta de mostrar a vocês aqui na tela da Voz Nova É verdade, agora a gente vai relembrar um convite Estão abertas as inscrições para o curso nacional de capacitação técnica em futebol Níveis 1 e 2, promovido pela missão Atetas de Cristo O objetivo é qualificar voluntários e profissionais Que atuam ou querem atuar no treinamento de futebol para crianças, jovens e adultos Em projetos sociais e clubes esportivos Entre os professores estão o técnico e ex-jogador da seleção brasileira Silas O ex-goleiro Fábio Santiago Freitas O missionário Lovian Henrique E o presidente da missão Atletas de Cristo, o pastor Marcos Grava É isso aí, o curso acontece de 21 a 24 de abril Finalzinho, quase no final desse mês No seminário Vale da Benção em Araçariguama, em São Paulo Para saber mais você pode acessar o site www.seminariovaledabenson.com Ou você também pode ligar para o DDD11, o número é 4136-3598 Para saber mais de que forma você pode participar deste curso Com certeza vai valer a pena Hoje no Atleta por Ele Mesmo vamos acompanhar o testemunho do ex-jogador de futebol Euler Que também ficou conhecido como Filho do Vento Eu sou Euler, conhecido aí como Filho do Vento No futebol Bom, eu comecei saindo da minha cidade com 14 anos para Belo Horizonte Tentar a sorte no futebol Fiz teste no Atlético Cruzeiro, no América não passei E aí fui para o Venda Nova E lá no Venda Nova que tudo começou E do Venda Nova eu fui para o América ainda juvenil E no América ali eu fiquei até me profissionalizar Do América eu fui para o São Paulo São Paulo eu vim para o Atlético Mineiro Atlético Mineiro eu fui para o Palmeiras O Palmeiras eu tive um ano de empréstimo no Verde Kawasaki Com a equipe do Japão Retornei ao Palmeiras Do Palmeiras eu fui para o Vasco da Gama No Vasco da Gama participei da seleção brasileira No ano 2000, 2001 e 2002 Jogando pelo Vasco E depois eu fui para o Cachimantras no Japão Retornei para o São Caetano Atlético Mineiro América e encerrei minha carreira Eu fui alcançado através da vida do João Leite Quando eu cheguei no América O João era o goleiro do América E sempre me convidou para reuniões de atletas de Cristo E numa dessas reuniões de atletas de Cristo Que até hoje ainda se faz No hotel, na concentração Ele pregou a palavra No maior versículo da Bíblia João 3,16 E eu, naquele dia Não pensei duas vezes Quando foi feito o apelo E eu recebi Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida Isso foi em 1990 E eu realmente precisava de Jesus Porque eu tinha muita raiva, rancor, mágoa no meu coração Ao ponto de se tornar algo vingativo E era do meu pai Eu desejei a morte do meu pai Eu queria a fama, o sucesso, o dinheiro Com esse objetivo De vingar o meu pai Tudo aquilo que ele fez por nossos filhos e pela minha mãe Meu pai era alcoólatra Então, muitas coisas ruins ele fez E antes disso acontecer Eu realmente tive esse encontro com Deus E a palavra de Deus Veio alimentando o meu coração Ao ponto de um dia eu Perdoar o meu pai Não só perdoá-lo Mas também aprendi o valor do perdão De pedir e de liberar perdão Então, eu que queria o mal do meu pai Eu que queria vingar o meu pai Então, eu pude voltar na minha cidade Abraçar o meu pai Pedir perdão a ele Eu que assim, nunca tive Uma lembrança Não tenho uma lembrança do meu pai brincando comigo Então, eu levei meus filhos Para poder meu pai brincar com eles Para que eles pudessem ter essa lembrança Tornou o meu melhor amigo Um parceiro de pesca E Deus fez isso na minha vida E muitas coisas Deus continuou fazendo Espiritualmente Numa casa onde ninguém era evangélico Nós não tínhamos nenhum cristão na família Eu fui o pioneiro Então, hoje eu e minha casa servimos ao Senhor Tenho parentes, tios, primos Tias que hoje servem ao Senhor também Então, assim O futebol, para mim, foi muito importante Não pelas conquistas Pelos títulos, pelos gols Pela realização de sonho Mas sim porque foi através do esporte Através do futebol Que eu conheci Jesus Cristo Através do Ministério de Atletas de Cristo Que eu recebi esse Cristo no meu coração E fui curado de um mal muito grande E meu coração hoje é liberto E eu sou muito grato a Deus Primeiro pela vida do João Leite Que foi o instrumento de Deus usado E por esse ministério Que realmente é um ministério muito estratégico Para alcançar muitas vidas Eu recebi E fui me alimentando da palavra de Deus E fui buscando crescer espiritualmente E fui instruído Com pessoas importantes Evangelicas como o João Leite Como o Alex de Azebeiro Como o meu empresário alemão Os meus pastores Pastor Jorge, Pastor Jabes Pastor Silas Pastor Marco Antônio do Rio de Janeiro Eu estive em Belo Horizonte Estava com o Pastor Jorge Em São Paulo eu estava com o Pastor Jabes Pastor Ed René No Rio com o Pastor Marco Antônio Então assim Foram pessoas importantes Que me ajudaram a crescer espiritualmente Buscar sabedoria Buscar discernimento Para que eu pudesse A partir daí Anunciar o Evangelho A pregar a palavra de Deus A testemunhar aquilo que Deus fez na minha vida Não só aos outros atletas Como também a outras pessoas Eu sou o Euler E também sou um atleta de Cristo Ah, é muito bacana Esse aí correu muito, hein? Corrava muita bola O Euler, cara Eu lembro vagamente dele Porque eu também sou meio novo, né? Mas corvinho Mas o que eu lembro dele Era dele correndo Já pelo apelido do Filho do Vento E dando muita assistência Para o Romário fazer gol É isso Eu acho que ele correu muito Mas também jogou muita bola Deu muita assistência Fez gols Não chegava a ser um artilheiro Centravante do time Mas sempre ajudava muito Pelas pontas Dos times Por onde passou Principalmente Palmeiras e Vasco Assim que é Para a nossa cidade Assim que passou Principalmente do Vasco Para mim Palmeiras e Vasco Momentos ali Que ele realmente se destacou Bastante Muito legal Ver o Euler aí Dentro da igreja E seguir os caminhos do Senhor Grande abraço para você Bom, hora de velocidade agora A Fórmula 1 foi ao Bahrein No fim de semana E quem saiu da pista Comemorando Foi de novo O alemão Nico Rosberg Que venceu as duas corridas Dessa temporada Kim Haikkonen foi o segundo colocado E Lewis Hamilton chegou em terceiro Felipe Massa foi o oitavo E Felipe Nasser o décimo quarto Vamos ver Já começando Aproveitando e vendo A classificação Do Mundial de Pilotos Após essas duas primeiras provas Da temporada Legal Tá aí pra você Nico Rosberg Natan Que é a quinta vitória Seguida dele Três No final da última temporada Mas o que vale Obviamente Pra ele é legal Ter cinco corridas seguidas E tal Dá uma moral pro cara Mas o importante É que ele Você vê só Já disparou Já deu uma A Mercedes já tá na frente No Mundial Ah isso com certeza Aí você vê já O Rosberg Com cinquenta pontos O Hamilton com trinta e três O Ricardo começou bem também Esse ano Com a Red Bull Com vinte e quatro Kim Haikkonen em dezoito Romain Grosjean Da Raiz Olha só Que a gente falava da Raiz Com dezoito pontos em quinto Sebastian Vettel Em décimo Com quinze pontos Em sexto E em sétimo O nosso Felipe Massa Com catorze pontos É A gente já vai Já já colocar na tela Daqui a pouco O Mundial de Construtores Já está na tela Já está aí na sua tela A Mercedes Continua disparada Como sempre Já está cinquenta pontos De vantagem Para a Ferrari Que tem trinta e três A Red Bull Racing Vem bem com trinta também A Williams com vinte E a Raiz A gente vai falar então Agora sobre isso Novamente A Raiz em quinto A estreante Com dezoito pontos Já aparece A gente falava desde o início Que é uma estreante Que de fato Ia mostrar um serviço legal Que é americano Para o padrão De um estreante É verdade O americano quando Tenta mexer com alguma coisa Sempre dá certo É impressionante Ele leva a sério É verdade O norte-americano Quando o pessoal dos Estados Unidos Principalmente na Fórmula Indy Que é o mais popular Lá dentro Mas Entrou na Fórmula 1 Não entrou de bobeira não Entrou para Conquistar pontos Tem um piloto bom Novo Mas Arrojado Que é o Romain Grosjean E às vezes um pouco afobado Fazer as besteirinhas Mas Isso faz parte E aí Esteve na corrida Um Sebastian Vettel Que na volta de apresentação Já teve problema no seu carro Pois é Na primeira corrida Foi o Kimi Raikkonen Que teve problemas Ele até mostrou aqui Há duas semanas atrás Saindo fogo do carro Do Kimi Raikkonen E agora na segunda corrida do ano Lá no Bahrein Quem teve problemas Foi o Sebastian Vettel Ele falou no rádio Que parecia que o motor Estava Ele nem Naquele momento Ele nem sabia exatamente O que estava acontecendo E aí logo na largada O Roisberg Já passou O pole position Que tinha sido o Hamilton Já na primeira curva Assumiu a ponto O Hamilton Foi tocado Pelo Bottas Caiu para sétimo O Massa Que surpreendeu O largando Surpreendeu não Porque ele larga sempre muito bem Foi para segundo Mas aí depois Uma estratégia errada Tentou fazer uma parada menos Do que os outros Aí por conta dos pneus Do carro Meu Deus Foi caindo Foi caindo Foi caindo E acabou não conseguindo chegar Nem entre os três primeiros O Massa Ano após ano Ele sempre dá azar Só que não é azar Você tem que entender Que as estratégias Que você e sua equipe Bolam Acho que nunca são as melhores Impressionante É isso Bom, mas Daqui para frente Ainda tem muito campeonato E você vai estar sempre vendo A Fórmula 1 Aqui no Atletas no ar É isso aí Agora vamos trocar um pouquinho De assunto Quatro times já estão garantidos Nas quartas de final Do NBB 8 São eles Flamengo Bauru Paulistano E Mogi das Cruzes Pelo regulamento Essas equipes Que ficaram nas quatro melhores Posições da tabela Depois da fase de classificação Elas passam diretamente Para as quartas de final Os clubes que ficaram Do quinto Ao décimo segundo lugar Disputam agora os playoffs Nas oitavas de final Todas as séries de playoffs Incluindo a final São decididas na melhor De cinco partidas E agora a gente vai dar uma olhada De como ficou A tabela do NBB Após 30 rodadas classificatórias Está na tela já A gente vê O Flamengo Conseguiu ser o líder De fato no final Terminar em primeiro Belíssimo aproveitamento De 91% O Bauru Veio em segundo Com 87% De aproveitamento Seguido por Paulistano O Mogi das Cruzes Terceiro e quarto E esses já estão garantidos Nas quartas de final Agora Basquete Cearense Brasília Pinheiros e Rio Claro Completando Eles vão ter que disputar Uma espécie de oitavas de final Enfrentando com Franca Minas Enfrentando Franca, Minas Caxias do Sul e Vitória E nossos queridos rebaixados Liga Sorocabana São José E Macaé É isso aí Então oitavas de final Do NBB começam E os quatro primeiros Já vão ficar aguardando Apenas as quartas de final É isso aí Agora a gente vai ver Quais são os confrontos Da primeira fase Dos playoffs E como estão os placares Até agora Está aí O Mogi das Cruzes Já iniciou em primeiro Já iniciou ganhando Na verdade Com uma vitória Em cima do Vitória São cinco jogos O jogo de ontem Terminou 74 A 72 Para o Mogi das Cruzes O Vitória já perdeu A primeira em casa O segundo jogo Na quinta-feira Ginásio Hugo Ramos Em Mogi das Cruzes Às nove horas Então O Mogi das Cruzes Já larga na frente Na primeira partida E o Brasília Perdeu para o Caxias do Sul Por 111 a 78 Isso surpreendeu Um pouquinho também 101 Desculpa 101 a 78 Tô maluco 111 é o número Que o Luizão Usou no Flamengo Tô viajando Jogo 2 Vai ser amanhã No ginásio ASCEB Em Brasília ASCEB Às oito horas Da noite É o jogo 2 O Caxias também Largando na frente O Rio Claro O Rio Claro O Rio Claro Perdeu para o Franca Perdeu para o Franca No primeiro jogo Por 87 a 85 E hoje à noite Às sete horas No ginásio Felipe Caram Em Rio Claro Vai ser o segundo duelo Dessas partes Desse confronto especial Legal Bom Vamos começar então O nosso giro Pelos estaduais Com o campeonato mineiro O Atlético meteu Sete gols No Vila Nova Na casa do adversário O Cruzeiro Marcou só dois gols Mas já garantiu O primeiro lugar Na fase de classificação O Atlético Mineiro Fez só sete gols No Vila Nova Jogando no Mineirão Papel na mão Para não perder a conta Júnior Urso de cabeça Colocou o galo na frente Pegando o rebote Do goleiro Robinho fez 2 a 0 E o segundo Do Rei das Pedaladas Foi mágica pura No toque De cobertura O ex-menino da Vila Foi o dono do jogo E o quarto da partida Surgiu de cobrança De falta dele E corte de morisco Contra a própria meta O Vila Nova Conseguiu diminuir Com Soares Após rápido Contra-ataque Em cobrança de pênalti Mancini Fez o segundo Dos visitantes 4 a 2 Mas quando se tem Robinho inspirado Não tem como segurar Ele marcou O quinto do duelo Lucas Prato Que nunca perdeu Pênalti na carreira Fez o sexto do jogo Ele de novo Fechou o placar Em lance de insistência Ufa 7 a 2 Atlético Mineiro Placar final O Cruzeiro confirmou Sua classificação Em primeiro lugar Ao vencer o Guarani No Mineirão A Raposa fez o primeiro Com Alisson Concluindo o cruzamento De Elber Em cobrança de falta Com maestria De Sanchez Minho O Cruzeiro Fechou o placar Fim de papo 2 a 0 Mas está aí A gente falou que era Na casa do adversário No Vila Nova E Atlético Mineiro Na verdade era o mando Do Vila Nova Mas o jogo Foi no Mineirão Com 11 rodadas Finalizadas Agora a gente vai Dar uma olhada Na classificação Do campeonato Mineiro O Cruzeiro Liderou Já garantiu O primeiro lugar Para a próxima fase E o Atlético Mineiro Vem em segundo Com 20 pontinhos 6 a menos Do que o Cruzeiro O RT A gente está em terceiro Com 18 E o América Mineiro Completa ali A fase classificatória Com 17 pontos O Vila Nova Que perdeu Para o Atlético Mineiro Está em quinto E a Caldense Em sexto Vila Nova pertinho O Caldense também Ainda tem chances Ali os dois Aí na parte de baixo Da tabela Uberlândia Tupi Tricordiano E Tombense E ali na zona De rebaixamento Nós temos Boa Esporte E Guarani 10 e 9 pontos Consecutivos ali Bom Vamos para o nosso Primeiro intervalo Porque a seguir Tem atletas em campo Com o líder De grupo local De Labria No Amazonas Roger Van Santos No vôlei feminino O Rio de Janeiro Faturou seu 11º título Da Superliga A gente volta já já Estamos de volta com o Atletas no ar Você pode participar Com a gente do programa Pelo e-mail Atletas no ar Arroba boas Novas ponto tv Escreva o e-mail Para a gente Fala o que você está achando Do programa Fala do seu esporte favorito E concorra também Ao CD Dos Atletas de Cristo Você também pode entrar No site dos Atletas de Cristo Atletasdecristo.org Os contatos vão estar Sempre aparecendo aí Na sua tela Lá você tem Mais informações Sobre a missão Dos Atletas de Cristo E também tem a loja virtual Onde você tem lá Todos os produtos Dos Atletas de Cristo Personalizados Estão aí na sua tela Todos esses produtos Você pode ir lá Pedir, pagar e receber Na sua casa Você também pode falar Conosco pelo WhatsApp Com o DDD 21 O número é 979-864957 A gente gosta de receber Vídeos, fotos e sugestões Elogios, enfim Tudo que você puder Estar mandando para a gente Como referência Como pedido A gente vai estar acatando E olha, lembrando Vídeo, câmera deitada Foto, câmera deitada Para ficar melhor na tela É isso Não esqueça também De entrar no Facebook Facebook dos Atletas de Cristo E Facebook dos Atletas no ar também No ar, sim Vai lá, curta as duas páginas E compartilhe com seus amigos Para que eles possam curtir também E vocês ficarem ligados Como é que funciona a questão Para compartilhar com os amigos Você tem lá o botão de curtir Que todo mundo conhece A maioria de todas as páginas E no canto esquerdo da página Você tem lá Convidar Você convida os seus amigos A curtir essa página Então quando você clica lá em convidar Vai uma notificação para esse seu amigo Dizendo Fulano te convidou A curtir a página do Atletas no ar A curtir a página dos Atletas de Cristo Então convidem Os seus amigos Os seus colegas da igreja Enfim Galera que gosta de esporte Para que eles também possam curtir E saber Ficar por dentro aqui do nosso programa Tá legal? Hoje no quadro Atletas em Campo Nós vamos conhecer um pouco mais Do trabalho realizado Pelo grupo local Do Atletas de Cristo Em Lábrea, no Amazonas Quem nos conta É o líder Rojevan Santos Eu sou Rojevan Santos Sou pastor da igreja Filadélfia Lá no município de Lábrea No sul do Amazonas Eu também trabalho como professor Numa escola de tempo integral Professor de história Minha formação O que eu tenho tentado mostrar Para os irmãos Especialmente os mais tradicionais Os mais antigos Que às vezes não entendem Essa visão que você quer passar É dizer o seguinte Irmão, não importa Se você não gosta de futebol Você tem todo o direito De não gostar de futebol Mas você gosta de almas Não gosta? Você tem amor pelas almas Seu coração arde por almas Se você é um cristão verdadeiro O futebol é uma ferramenta Que a gente está usando Para alcançar Essas crianças Esses adolescentes Então assim Eu posso dizer para você E para quem está assistindo Que não é fácil Diante de toda a dificuldade Financeira mesmo Que a gente tem Mas a gente tem Jesus na frente Quando você tem Jesus na frente Ele providencia os meios Para você chegar aos fins Então isso tem acontecido Quando a igreja Trabalha sério Você ganha uma coisa Que hoje é muito difícil Mas é uma moeda Super importante Que é a credibilidade Então eu posso dizer para você Que a igreja Ela tem credibilidade Lá no município Então Deus vai na frente Eu creio que assim A gente tem Assim planos futuros De fazer um trabalho Ainda melhor Do que o trabalho Que a gente está fazendo O meu pastor Ele é daqui De São Paulo Mogi das Cruzes Ele pastoreou Algumas igrejas Aqui no estado de Minas E ele foi lá Para o Amazonas Com a perspectiva De ficar lá seis meses Porque assim Todo mundo dizia Por causa da idade dele Já mais de 30 anos E o clima também lá Muito hostil Para quem sai daqui A perspectiva que fizeram Deram seis meses Vai para ficar seis meses Ele ficou 25 anos lá Como fui seu sucessor Eu resolvi abraçar isso E o futebol A gente tem lá O clube do amigo Atendendo mais de 60 crianças E o futebol entrou Nessa perspectiva Como uma ferramenta Eu tenho um rapaz lá Que é o Acrivaldo Que é o técnico do time Ele arrumou alguns garotos Me falou de um time E eu abracei a ideia Porque também Eu joguei futebol amador Na juventude Então eu gosto Eu amo futebol E falei Vamos fazer E aí Daí nós iniciamos O trabalho Então tem sido Muito gratificante Para nós Porque através Dessas crianças Nós também temos Alcançado a família Que a nossa proposta Não é só a criança A proposta da igreja É alcançar a família Eu queria dizer Para você Que está assistindo O Atletas no ar Eu queria parabenizar Toda a equipe do programa Eu queria Você que é um Telespectador do programa Eu queria dizer para você Que você sempre Invista no reino de Deus O maior investimento Que você pode fazer É quando você investe Nas pessoas A gente pode ganhar dinheiro Perder Depois ganhar outros Mas investir em muitos Canais de investimento Mas o maior investimento Que você faz É quando você investe Em vidas Provavelmente você mora Perto de alguém Que tem um projeto Você conhece alguém Que tem um grupo local Você conhece uma igreja Procura essa pessoa Não importa se você Não tem muito Para ajudar Mas se você tem um pouco Você tem um coração No reino de Deus É o maior investimento Que você pode fazer É no reino de Deus E que Deus te abençoe É uma mensagem bacana Investir em vidas Então fica o recado Para a galera Inclusive o nosso pedido Para que vocês orem Pelo Rojevan Lá em Labria Um lugar tão distante Até mesmo da capital Do estado Que é Manaus Enfim Tem algumas carências Que ele falou Já demonstrou aqui Alguns problemas Críticos e crônicos Que todos os lugares tem Inclusive lá no interior Mas como é mais distante De grandes capitais Tem algumas dificuldades maiores Então se você não pode ir lá Você não tem esse chamado Para ir e estar lá Ajudando pessoalmente Você manda Você faz a sua oração Você ajuda em oração Essa galera Lá de Labria Do sul do Amazonas Legal O pessoal está pedindo aqui Um abraço Para o pessoal de Manaus Um abraço Para o pessoal de Niterói Um abraço Para vocês Grande audiência lá em Manaus Manaus e Belém Galera assiste Legal para canal Assiste bastante Legal Vamos lá Vamos dar sequência Estou falando aqui Que o pessoal aqui do trabalho É acriano Aqui na Boas Novas Tem muita gente de Manaus também Então vamos tocar o programa A Superliga Masculina Já tem um finalista Na temporada 2015 e 2016 É o Cruzeiro Que vai conhecer o adversário Hoje à noite Em São Caetano do Sul Casa do SESI A festa foi mineira O Cruzeiro De uniforme branco Ignorou a torcida paulista E venceu a partida No tiebreak Parciais de 26-24 27-29 23-25 25-23 E 15-10 Fechando em 2 a 0 A série melhor de 3 Com isso o Cruzeiro Chega a sua sexta final Consecutiva Na competição nacional Na outra semifinal Campinas de uniforme verde Com detalhes em vermelho Levou a melhor sobre o Taubaté No ginásio do Taquarau E forçou o terceiro e decisivo duelo Entre os times Os campineiros venceram a partida Por 3-7 a 1 Parciais 25-22 25-20 21-25 E 25-14 Com isso o finalista Vai ser conhecido hoje a noite Quando as duas equipes Voltam a duelar A partir das 7 horas No Vale do Paraíba Casa do Taubaté É isso aí minha gente Taubaté e Campinas Vão decidir Então quem vai Hoje a noite Vão decidir Quem vai para a final Com o Cruzeiro Eu aposto no Campinas Vamos ver Bom Então vamos falar agora Das meninas Porque na Superliga Feminina O Rio de Janeiro Conquistou seu 11º título Vamos ver como é que foi Na sua 12ª final consecutiva Esta disputada em Brasília O Rio de Janeiro Teve pela frente Um estreante na decisão nacional O Praia Clube de Minas Gerais De camisas brancas E shorts azuis As meninas do Rio Começaram impondo Seu ritmo de jogo E venceram com certa facilidade 25-18 Mas no segundo set O time mineiro Mostrou que o sonho Do primeiro título nacional Não era algo impossível E venceu por 28-26 Mas diante de uma adversária Forte e motivada A experiência carioca Contou muito Nos dois acirrados Sets decisivos Resultando num duplo 28-26 Final 3x1 Rio de Janeiro 11 vezes campeã Da Superliga Feminina de Vôlei Faz o Papa Títulos Bernardinho Amigo, onde ele está Impressionante Impressionante Ele e o Zé Roberto De fato já escreveram o nome Ainda vão ganhar muito mais coisa Com certeza Mas já escreveram o nome deles Na história Para sempre do vôlei Então Por mais que apareçam outros Tão bons Quanto Eles já botaram o nome deles Definitivamente Na história do vôlei Impressionante O trabalho do Bernardinho E das meninas Que também Com certeza Sempre tem um vôlei De alto nível E a nossa liga também Para mim é a mais forte do mundo E isso é muito bom Que a gente prepara as garotas Para as Olimpíadas Para as competições Principalmente quando a gente Fala de equilíbrio É verdade Nesse caso Nessa final O Rio de Janeiro Aparentemente A experiência de fato Contou bastante Dentro do duelo Com o Praia Clube Que era a primeira final delas Então Isso acabou realmente Contando bastante Na hora decisiva Bom E o técnico da seleção Feminina de vôlei O José Roberto Guimarães Que eu já falei Aqui agora há pouco Anunciou 19 jogadoras Relacionadas Para vestir a camisa nacional Nesta temporada Entre as principais novidades Estão os retornos Da levantadora Fabiola Que está grávida E da oposta Tandara Ausente no ano passado Também por causa de gravidez E a estreia Da levantadora Nayane Não é a Nayane Que dá boas novas não A gente vai ver a lista agora A Nayane Que por acaso Está grávida também Grande abraço Para ela E para o André E para o André jogar É Nayane Está grávida do Andrezinho Grande abraço Para ela e para o André E para a Bela Lia Vamos lá As levantadoras Convocadas pelo José Roberto Dani Lins Do Vôlei Nestlé Fabiola Roberta E a Nayane Essa aí do Camponesa Minas Vamos passar Para a próxima página Para a gente ver As centrais Fabiana Fabiana E a Nayane Do SESC Que estava Teve um problema De físico Mas acabou Acabou que foi convocado E vai poder se apresentar As ponteiras São Gabi E Mari Paraíba Que inclusive Está indo para a Suíça Já acertou Sua transferência E vai para a Suíça A gente faltou As líberas Depois se der tempo De voltar Está aí As nossas líberas Convocadas Camila Bright E Leia Do Camponesa Minas Também Isso aí Mas ainda vai ter o corte Para as Olimpíadas E o técnico Já disse Que vai passar Algumas noites Sem dormir Para conseguir Cortar alguém Dali Bom, vamos lá O Grand Prix É a principal competição Que o Brasil vai jogar Antes das Olimpíadas As brasileiras Que já tem 10 títulos Da competição mundial Estreiam no dia 9 de junho Na Arena Carioca 1 No Rio de Janeiro Contra a Itália A gente espera Em casa o Grêmio É porque os gols Para o pessoal do futebol Eles sempre São apressados O pessoal do futebol Que sempre está Mostrando o gol aqui Na tela do Atletas no ar Mas a gente vai Começar agora então Falando do Campeonato Gaúcho Então o Campeonato Gaúcho Vamos lá O Campeonato Gaúcho Encerrou no fim de semana Sua primeira fase Vamos aos gols de empate Gremista E a vitória colorada Em casa o Grêmio Recebeu Juventude Bobô dominou Chutou para o gol E no rebote Douglas na boa Abriu o placar Bruno Ribeiro Empatou com um belo chute Que contou com o desvio De pênalti Hugo colocou o time Alviverde na frente No placar No último minuto Luan bateu falta Com perfeição E igualou o marcador Na Arena 2x2 Fora de casa O Inter enfrentou o Glória Vitinho aproveitou Bola na área E não perdoou 1x0 Entre dois marcadores Gustavo passou para Andrigo Que ampliou para o Colorado Agora um lance no mínimo curioso Vitinho cobrou pênalti rasteiro A bola bateu nas duas traves E no rebote Ele chutou no pé de Rafael Incrível Mas ainda deu tempo Para o Inter fazer mais um Com Marquinhos Em ótima jogada 3x0 Aquele pênalti ali Que não foi o Vitinho Foi o Marquinhos De qualquer forma Se naquele rebote Se a bola não bate No calcanhar do goleiro Não valeria Rapaz Porque a bola Tem que tocar em alguém Bateu só nas duas traves Não bateu no goleiro E ele No rebote direto O mesmo jogador Não pode Não valeria o gol De qualquer forma Mas foi um lance inusitado Engraçado de ver Bom Essa rodada Encerrou a fase De classificação Do Campeonato Gaúcha A gente vai ver agora Como ficou a tabela Aí ó A tabela final Da primeira fase Do Campeonato Gaúcho Grêmio Em primeiro Com 29 pontos São José Em segundo Com 28 Inter Com 26 E Juventude Fechando os quatro primeiros Com 23 Em quinto Tivemos o Ipiranga Seguido pelo São Paulo Os dois Com 18 pontos Em sétimo Novo Hamburgo Terminou com 16 pontos Essa primeira fase Virando a página O Brasil de Pelotas Ficou com 16 também O Veranópolis Em nono Com 15 Mesmo número de pontos Do décimo lugar Passo Fundo Em décimo primeiro O Cruzeiro do Rio Grande do Sul Terminou com 13 pontos E os três Que vão dar adeus A Série A Do Campeonato Gaúcho Glória com 11 pontos Lagiadense com 10 E o Aimoré em décimo quarto Com apenas 7 pontos Em menos 9 De saldo É isso aí E a partir de agora O Campeonato Gaúcho Entra nas oitavas De final Então agora amigo É mata-mata E agora a gente vai dar uma olhada Nos duelos Tá na tela Grêmio e Brasil De Pelotas Amanhã 7 e meia Na Arena do Grêmio Encontro marcado O São José Vai encarar o Novo Hamburgo No sábado No Passo da Areia Às 6 e meia O outro lado das quartas De final agora Passando Já um joguinho amanhã E o outro só no sábado É isso aí Internacional e São Paulo No domingo Dia 10 de abril No Beira Rio Às 4 horas da tarde O Juventude Vai encarar o Ipiranga Terça-feira Dia 12 Na outra terça-feira Que a gente vai apresentar O atleta A gente vai falar de novo Desse jogo Às 7 e meia Um Alfredo Giacone 17 e 30 da noite Juventude E Ipiranga São só esses duelos Bom O duelo é o seguinte Você não reparou Deixa eu me ajeitar aqui O primeiro contra o oitavo O segundo contra o sétimo O terceiro contra o sexto E o quarto contra o quinto Esses são os confrontos Do Campeonato Gaúcho Nessa fase de mata-mata Terça-feira que vem A gente fala mais Sobre esses duelos Vamos então Para o nosso segundo intervalo Natan Porque na volta Tem Libertadores da América E no momento olímpico A história da judoca Rafaela Silva E os cuidados Para entrar em forma Sem lesões A gente volta já já Não sai daí Retornamos com o Atletas no Ar Acesse atletasdecristo.org Para saber de tudo O que está rolando Na Missão dos Atletas de Cristo Lá você encontra A loja virtual E pode adquirir Produtos personalizados É isso aí Fala com a gente também Através do nosso e-mail Atletas no ar Arroba boasnovas.tv Escreva um e-mail Para a gente E também concorra Ao CD dos Atletas de Cristo Outra forma De participar com a gente O WhatsApp Como você já sabe DDD21 Número é 97986 4957 Vídeos e fotos Com a câmera deitada A seleção brasileira De tênis de mesa Garantiu duas representantes No torneio individual Dos Jogos Olímpicos Rio 2016 As vagas ficaram com Carolina Kumahara E Lingui Carolina Kumahara E a chinesa naturalizada Brasileira Lingui Venceram suas chaves Na disputa Do pré-olímpico Latino-americano Com isso O Brasil ocupa O número máximo De vagas no feminino No masculino O campeão pan-americano Hugo Calderano Já estava classificado Desde o ano passado Por ter conquistado A medalha de ouro Em Toronto No Canadá Domingo Foi a vez De Gustavo Tsuboy Se classificar Com uma vitória Sobre o paraguaio Marcelo Aguirre Além das disputas Individuais O Brasil tem vagas Por equipes Garantidas no masculino E no feminino Por ser o país Sede dos jogos As equipes São formadas Por três atletas Cada uma E os classificados Para a competição Individual Ocupam duas Dessas vagas O terceiro nome De cada equipe Tem que ser informado Pela comissão técnica Da Confederação Brasileira De Tênis de Mesa A Federação Internacional Até 15 de junho Rapaz Tem lanço Do tênis de mesa Que você só consegue ver O que aconteceu Na super câmera lenta Porque senão Não tem condições Eu sou um craque No ping pong Mas no tênis de mesa Eu não sou bom não Ah, no ping pong Ah, então tá bom Então eu até acredito Que no ping pong Você é craque Bom, vamos dar sequência então Porque às vésperas Dos Jogos Olímpicos No Rio de Janeiro Tem gente entrando No embalo do evento E praticando mais Atividades físicas E isso com mais frequência Só que é preciso ter cuidado Na hora de se exercitar Para evitar As temidas lesões Já está mais do que provado Que praticar atividades físicas Regularmente Pode trazer uma série De benefícios Não só apenas Chegar ao tão sonhado Corpão sarado Mas também influencia Diretamente na saúde No condicionamento físico E no vigor mental Atividade física É muito importante Na vida de todo mundo Principalmente Com a idade A gente vai começando A ter artrite Artrose E outros problemas Também de coração Então Caminhar eu acho Que é a coisa mais importante Faço todo dia exercício Eu fico bem para o dia É bom para a saúde Mas é muito importante Antes de aderir A prática de exercícios Consultar o médico Para avaliar A sua condição física Para que a atividade Seja organizada E adequada A sua necessidade Tem gente Fazendo certo por aí Antes de fazer Qualquer atividade física Procurar um médico Eu tenho casos De hipertensão na família Então é importante Fazer um exame médico Antes Verificar se você está apto Para fazer Aquela atividade física Que você quer participar A caminhada é boa O exercício é bom Porém orientado O efeito é bem melhor Quem não segue essa regra Acaba se dando mal Já quebrei a perna Quebrei a clavícula Já estou todo remendado Para falar mais Sobre os cuidados Na hora de praticar exercícios Conversamos com o doutor José Luiz Runco Ex-médico da seleção brasileira De futebol E do Flamengo Que também deu dicas De como reduzir As chances de se lesionar O médico começou falando Sobre as lesões mais comuns Nos atletas do dia a dia Um torce do tornozelo Seria a lesão mais comum De você encontrar Naquelas pessoas que são Praticantes de atividades físicas Evidentemente fora do nível profissional Antes de iniciar as atividades Doutor Runco explicou Que aquecer é fundamental Que é sempre recomendado Que as pessoas façam Um pouco de atividade De aquecimento Antes de iniciar Atividades de maior intensidade Por quê? Porque principalmente E aí A parte muscular É a que sofre mais No momento em que você Vai fazer uma atividade física Em que você precisa De dar um sprint Que você precisa De fazer uma movimentação De maior velocidade Se teu músculo Não estiver aquecido A chance de você Fazer um estiramento muscular É grande É preciso estar atento também Aos calçados Que você utiliza Durante as atividades Existe no mercado Várias marcas De empresas Que fabricam Tênis de corrida O que nós aconselhamos É que a pessoa Primeiro tenha um conceito Sobre o tênis de apoio Com amortecimento Para que ele diminua O seu impacto E se mesmo Com todos esses cuidados Você se lesionar Fique atento Nos procedimentos iniciais Para tratar a contusão Se você pensar Em lesão traumática De início A primeira coisa Que a gente se preocupa É fazer com que a pessoa Use o gelo Que funciona Como analgésico E funciona também Como detentor Do processo inflamatório Tentar diminuir Para que esse processo Inflamatório aconteça O enfaixamento A imobilização Da articulação Que foi atingida Algumas vezes O tirar a carga Fazer o uso De muletas Que é importante E o repouso Normalmente Nas lesões De tornozelo Pé Com o membro elevado Para que facilite O retorno venoso Agora que você já sabe O quanto é valioso Se exercitar Está esperando o que Para levantar Desse sofá E praticar Cuide do seu corpo Afinal Você mora Dentro dele Está aí então As dicas do Grande médico Do esporte José Luiz Runco Para você ficar ligado Para você fazer Sua prática esportiva E evitar ao máximo Dentro da Na medida do possível Evitar as lesões Ele é Excepcional Runco A gente sempre lembra De lesões Por exemplo Do Nilmar Ele tratou os dois joelhos Do Nilmar E o Nilmar Continua em alto nível Então as dicas dele São ótimas É isso aí Fica ligado Na infância Ela queria ser jogadora De futebol Mas seu hobby mesmo Era a briga de rua Aí veio um projeto social Em uma comunidade carente Do Rio Que colocou a menina Nos trilhos E a conduziu Para o topo Conheça a história Da campeã mundial De judô Rafaela Silva Esperança do Brasil Nos Jogos Olímpicos Nascida e criada Na comunidade Da cidade de Deus Na zona oeste do Rio Desde cedo Rafaela já era braba Quando criança As brigas na rua Eram constantes Até que um dia Seu pai Resolveu Colocar a menina Para praticar judô Como uma última alternativa Para ver se ela parava De ficar arranjando Confusão por aí No esporte Rafaela ganhou disciplina Começou a respeitar Os outros E a levar a sério O judô Seu mestre Geraldo Bernardes Foi o responsável Por canalizar Toda aquela agressividade Para o tatame Aí Ela não parou mais Em 2008 Com apenas 16 anos Ela venceu A Copa do Mundo De judô Sub-20 Mas foi em 2013 Que a judoca Conseguiu Sua maior façanha Até aqui Rafaela entrou Para a história Do judô Do nosso país Ao se tornar A primeira brasileira Campeã mundial Do judô Hoje a carioca É uma das maiores Esperanças do Brasil Nos Jogos Olímpicos Do Rio E ela já começou O ano voando No final do mês passado Rafaela conquistou O ouro No Grand Prix De judô Da Georgia A brasileira Venceu todos Os seus quatro duelos Da competição Pudipom É ou não é Casca grossa Essa menina Rafa Vai lá E traz Essa medalha Olímpica Dourada Para a gente Estamos na torcida Bacana Esperança para o Brasil Ir de medalhas Com certeza Nas próximas Olimpíadas Vamos falar agora De Libertadores Porque tem brasileiro Entrando em campo Hoje e amanhã Na Libertadores da América Então vamos ver Quais são esses jogos Legal Tá aí Hoje à noite 9h45 São Paulo Precisando de uma vitória Em casa Que não tenha pênaltis Por favor Ah é Porque o São Paulo Não está afim de fazer pênaltis Esse ano não Contra o Trujilanos Tá aí São Paulo e Trujilanos Hoje 9h45 da noite Vitória É muito importante Que o São Paulo Vença esse jogo Para sua sequência Rosário Central E Palmeiras Amanhã 9h45 Também é de suma importância Se o Palmeiras Não ganhar esse jogo Lá Do Rosário Central Já está fora Acabou Já não passa mais Para as oitavas de final Independente Del Valle Atlético Mineiro Atlético Mineiro Que está mais tranquilo Com um empate Já praticamente Garante sua classificação Isso também amanhã Às 9h45 Mesmo horário De Santa Fé E Corinthians Corinthians também Está numa situação boa Se ganhar Pelo menos um empate Fora de casa Já é uma coisa Muito boa Tanto para o Atlético Mineiro Como para o Corinthians É isso aí A rodada é decisiva Especialmente para São Paulo e Palmeiras Que estão em situação Delicada na Libertadores Então vamos dar uma olhada Na classificação Dos dois grupos É isso aí É a classificação Dois grupos Vamos lá Tem alguns brasileiros Para mostrar O São Paulo Está em situação complicada Está em terceiro Porque o River Plate Está em segundo E o Deu Strongest Em primeiro Estrujilanos Lanterninha Que São Paulo Vai encarar Está em quarto E o São Paulo Está a três pontos Do segundo colocado Por isso a vitória É necessária No grupo 2 O grupo do Palmeiras O Nacional do Uruguai Lidera com oito pontos O Rosário Central Está com sete E o Palmeiras com três Também está a três pontos Do segundo colocado Então é importante vencer Exatamente E o River Plate Em último O Atlético Mineiro Lidera o seu grupo Grupo cinco Com dez pontos Seguido por Independente Edel Valle com sete Colo Colo com cinco E Melgar zeradinho Já teve essa rodada dele Na terça-feira Dia quinze do três Foi um empate Com o San Lorenzo Em um a um A gente já vai Para o nosso Último intervalo E na volta Tem mais futebol No campeonato paulista Deu Palmeiras No clássico Contra o Corinthians No cariocão O Fluminense Tomou a liderança Do Vasco Fica com a gente Porque o intervalo É rapidinho Sai daí Letras no ar Está de volta Para o seu último bloco Nossos contatos Vão estar por aí Na tela Durante ainda Esse bloco Se você ainda não viu Nos outros blocos Fica ligado Para você entrar Em contato Com a gente O campeonato paulista Teve o clássico Palmeiras e Corinthians O Verdão Espantou a crise E bateu o timão São Paulo e Santos Também venceram O Santos Aliás Disputou uma partida Épica De oito gols No sábado São Paulo Venceu de virada O Oeste No Morumbi Os visitantes Saíram na frente Com Cristiano O oportunista Mas o time tricolor Reagiu com Woodson Concluindo o cruzamento De Bruno Com classe E sorte O zagueiro Maicon Desperdiçou A quinta cobrança De pênalti Consecutiva Do São Paulo Na temporada Mas ele se redimiu No finalzinho Do jogo E deu a vitória Por 2 a 1 Ao time paulista No clássico da rodada O Palmeiras bateu O Corinthians No Pacaembu E deu um bico Na crise A partida Foi emocionante Fernando Price Não deixou a defesa Palmeirense Ser vazada Ao defender Penalidade de Luca E o Verdão Foi premiado Dudu aproveitou Caçada de Borboleta De Cássio E correu Para o abraço Placar final 1 a 0 Palmeiras Capivariano E Santos Fizeram uma partida Mais que movimentada Na Arena Capivari Os donos da casa Abriram o placar Com Bruno Maia De cabeça Paulinho Fez jogada Pela direita E cruzou Fabrício Lusa Cortou a bola Para o lado errado E gol contra Do Capivariano 1 a 1 Ricardo Oliveira Virou a partida Em um golaço Chapelou o goleiro Kleber E não perdeu Mas os donos Da casa Conseguiram empatar Bruno Maia De novo Apareceu Como elemento Surpresa 2 a 2 Mas o Peixe E tomou a vantagem O matador Ricardo Oliveira Bem posicionado Fez 3 a 2 Santos Vitor Bueno Ficou com inveja De Ricardo Oliveira E também Marcou um belíssimo Gol de cobertura Gabigol Sozinho na área Ampliou 5 a 2 Santos O Capivariano Conseguiu diminuir Com Cleiton Rodrigues Caído no chão Final de jogo Santos 5 Capivariano 3 É isso aí Essa foi a penúltima Rodada do Campeonato Paulista A gente vai aproveitar Para mostrar a classificação Dos quatro grupos Porque no domingo Já pode colocar aí na tela Porque no domingo É a última rodada Do Campeonato Paulista Todos os jogos Às 4 horas Tá aí O Santos está bem 29 pontos São Bento com 24 Já os dois classificados E a Elinense 19 Botafogo de São Paulo 16 E o Oeste em 5º Terminou em 5º Com 12 pontos No grupo B Todo mundo ainda tem chance Na última rodada Palmeiras tem 21 Mesmo no número de pontos Do Novo Horizontino São Bernardo tem 3º com 20 Ponte Preta 19 E Tuano 19 Última rodada vai definir Esse grupo B No grupo C Aldax tem 24 São Paulo tem 22 E a Ferroviária tem 16 Então os dois já ali Tranquilos Ferroviária demitiu Seu treinador essa semana 15 de Piracicaba com 14 Capivariano terminou em 5º Com 10 pontos apenas Corinthians tranquilo No grupo D Assim como o Red Bull Brasil 32 e 22 pontos cada um Água Santa 16 Mojimirim 15 E Rio Claro Com 9 pontos O Clássico Carioca O Campeonato Carioca Teve Clássico na rodada Em Juiz de Fora O Botafogo Enfrentou o Flamengo E empatou O Fluminense venceu E tomou a liderança Do Vasco Que empatou em casa Com Volta Redonda Em São Januário O Vasco duelou Com Volta Redonda Nenê recebeu na área Limpou o marcador E soltou a bomba Mas o Voltaço Correu atrás do prejuízo Vinícius Pacheco Levantou E Niltinho livre Só escorou pro gol 1 a 1 No sábado O Clássico da rodada Entre Botafogo e Flamengo Foi em Juiz de Fora Salgueiro cruzou na área Paulo Vitor saiu errado E Joel Carli De primeira Abriu o marcador Alan Patrick Dominou na entrada da área E mandou de canhota No ângulo Golaço Rodrigo Lindoso Errou a cobrança de pênalti Mas contou com rebote E assistência de Fernandes Para se redimir Gabriel cruzou na medida Para Marcelo Cirino Deixar tudo igual no placar 2 a 2 Também no sábado O Fluminense enfrentou o Madureira Logo aos 5 minutos de jogo Gustavo Scarpa Bateu falta com muita categoria Golaço Dois minutos depois Formiga cobrou falta E Jorge Felipe Empatou para o Tricolor Suburbano Depois de escanteio A bola sobrou para Cícero Que mandou de voleio 2 a 1 De novo Cícero Aproveitando o passe de Scarpa Ampliou para o Flusão 3 a 1 Placar final Isso aí Bom, vamos aproveitar então Para ver a classificação Da Taça Guanabara O grupo C do Campeonato Carioca Legal, tá aí ó Fluminense tomou a liderança Com 11 pontos O Vasco também tem 11 O Botafogo tá em terceiro Com 8 E o Volta Redonda Fecha os classificados Para o mata-mata Para esses quartos de final Com 7 pontos O Boa Vista e o Flamengo Ainda tem chance aí Ainda tem duas rodadas No Campeonato Carioca O Boa Vista e o Flamengo Com 6 O Bangu em sétimo Com 4 E o Madureira Já sem chances Com apenas 1 ponto Bom, a gente já tá terminando O programa Natan Só lembrando que hoje à noite Tem jogo do Botafogo Na Copa do Brasil Amanhã tem Fluminense Na Copa do Brasil Então o pessoal fica ligado Galera torcedor do Botafogo Fluminense Tem vários outros jogos Princesa do Solimões A galera lá de Manaus Vai jogar também Então a Copa do Brasil Rodada rechada Nesse meio de semana Semana que vem A gente vai falar sobre isso E muito mais, né Natan? Um abraço galera Foi muito bom estar com vocês, hein? É isso aí Valeu galera Grande abraço Em Cristo Tudo